Nesta terça-feira, um homem, que é vendedor, estava trafegando em uma moto Bróis no bairro CDI, quando foi surpreendido por dois homens que apontaram a arma para ele, o renderam e levaram sua Bróis. Logo após a ação, a vítima foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência. A polícia ainda fez rondas em busca de encontrar os assaltantes e a moto, mas não obtiveram êxito. No município de São Raimundo das Mangabeiras, a polícia recebeu a informação de que estaria acontecendo um furto em uma residência. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade da informação. O rapaz que estava realizando o furto foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia. Ele já tem várias passagens pela delegacia. No município de Nova Colinas, a polícia recebeu a informação de que uma mulher estaria sendo agredida. A polícia encaminhou-se até o local informado e, ao chegar ao ambiente, constatou a veracidade da denúncia. Se tratava de um casal que, no momento da discussão, o marido teria efetuado nove facadas na mulher. Ela foi socorrida, levada para o hospital Balsas Urgente e, logo após o atendimento médico, ela foi prestar depoimento na 11ª Delegacia de Polícia Civil. O homem foi conduzido para a delegacia e, logo após, encaminhado para o presídio. O homem foi conduzido para o presídio.